Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Que seja um grande jogo, torço por isso, Caio. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva pra essa partida. Na tela pra você, escalado time da casa. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. A pita-arbitragem começa o jogo. Dividiu bem pra tomar a bola na moral. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Vai bem. Desarma na defesa. Futebol valente pra frente de bem-pé. Defende sem muitos problemas. Vão ganhando o campo no ataque. Vai pro gol! Faz a ponte e pega! Saiu o escanteio. Atento! Arrepia a batida do escanteio. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Passa interceptado, boa leitura de jogo. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. E recuperou no ataque. Atenção! Tem chance de contra-ataque. Vem contra-ataque! Bagunça na defesa! A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. O árbitro com firme impedimento. Ajustadinho, ajustadinho. Apertado o lance dubidoso. Perderam a posse da bola. Chega bem pra roubar. Pode sair o contra-ataque. Olha só! Vai avançando bem. Salva o goleiro. Era perigosa. Escanteio marcado. Chance pra desempatar o jogo. O jogo acabou. Você é a linha. Sou o maior. A bola é a linha. Bola direto. Viaja pra área. Pra fora do gol! A cabeçada veio de longe. Passou perto. Passou perto. Passou perto. Bola recuperada. Domi na toca, com paciência, para tentar desempatar o jogo. A bola para o Nomego do Caminho, ele é interceptado. Trila o apito pela última vez, no primeiro tempo, intervalo de jogo. Tudo pronto. Vole em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Defende o goleiro. A bola para o Nomego do Caminho do Caminho do Caminho. Bateu, bola viaja para a área. Passe, vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, ia bem nessa aí. Eu sou o macaco, você é a linha. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. A bola para o Nomego do Caminho 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 do Caminho. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Vai bem na marcação para bloquear. A bola saiu na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. Estava faltando chance para passar a frente no placar. Mas está aí o escanteio. A torcida acordou. Atenção, escanteio curto. A defesa leva a melhor no cruzamento. A defesa leva a melhor no cruzamento. Corta o passe dentro da área. Sobra campo pelo lado. Pode fazer para desempatar. Defendeu. A bola está viva. Defesa segura, sem problema para ele. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Está de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Que passe foi esse. Para tudo que eu quero descer. Bola sem direção. É só lateral. Movimentação no banco de reserva. Substituição. A injeção de adrenalina vem da arquibancada. A torcida não para. Coloca o time no ataque, Caio. Estão cumprindo o papel deles. Empurrando o time. Vão tentar desequilibrar a partida no grito. A marcação não chega bem. Ele passa. Boa progressão no ataque. A bola cruzada não é boa. Para na marcação. Jogo empatado. Só faltam cinco minutos. Um gol para qualquer lado. Parece selar a vitória. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. A bola foi recuperada. E a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. O tempo não para, diria Cazuz. O relógio avança. Ninguém quer o empate. Desce para o ataque para tentar a vitória. Teremos mais dois minutos de acréscimo. É falta e é falta duro. Ele exagerou. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. E o árbitro apita final da segunda etapa. Tudo igual no placar. É o motor. Foi bem a arbitragem. E o Brasileira. Obrigado.